Durante a primeira conferência sobre democracia e institucionalidade, evento que marcou os 10 anos da criação do Ministério Público de Contas Paulista na sede do TCSP na capital, o procurador do MPC, Rafael Antônio Baldo, lançou o livro A História do Orçamento Público nos Paradigmas da Legalidade, da Economicidade e da Legitimidade. De forma didática, a publicação mostra o processo de evolução do orçamento público em diversos países, o que ajuda a entender e a traçar novos caminhos para que um bom planejamento orçamentário auxilie na recuperação da economia nacional, além de ser um instrumento de promoção da democracia, é o que explica o procurador do MPC. Então, um bom orçamento precisa conjugar esses três grandes prismas, o prisma da legalidade, o prisma da economicidade e, por fim, o prisma da legitimidade. A gente não pode esquecer que o orçamento público é um forte instrumento de planejamento da administração pública, que também pode servir para a promoção de inúmeras políticas públicas que foram e estão pulverizadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Resgatar a importância do orçamento público e o caráter normativo do orçamento público talvez seja um primeiro passo para resgatar e retomar o crescimento do país. Baldo também ressalta que o livro traz uma linguagem mais simples e acessível para a população, com o objetivo de incentivar cada vez mais o cidadão a fiscalizar as contas públicas. O orçamento nada mais é do que o orçamento que eu pratico na minha casa, na sua, um orçamento da empresa. A grande diferença é que o orçamento do governo é infinitamente mais complicado e burocrático e complexo. Mas, no final das contas, a lógica é a mesma. São receitas, despesas, controle, planejamento, como a gente faz na nossa vida. Então, esse primeiro volume é mais um sentido de aproximar o leitor, independentemente da área, seja jurídica, da economia, da administração. E, no segundo volume, já em andamento, a ideia é mostrar essa parte mais técnica do orçamento. Mostrando como ele é, tecnicamente, elaborado, aprovado, executado e, por fim, controlado pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, os órgãos de controle interno. Em comemoração aos 10 anos do Ministério Público de Contas de São Paulo, o procurador também destacou o papel do MPC como órgão que auxilia o TESP no controle externo. Eu vejo que o Ministério Público tem exercido esse papel de instigar e fomentar a qualidade do controle externo. Porque o Ministério Público, exatamente, ele veio reforçar esse papel e a força da legalidade. E, lógico, cabe aos conselheiros ponderar essa dimensão jurídica com a econômica, com a delegitimidade, com a eficiência das políticas públicas. E eu acredito que a gente tem buscado e atingido uma superação dialética que só promove e avança o controle externo. Confira a entrevista na íntegra e tudo sobre o evento que contou com as participações especiais do presidente Michel Temer e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Basta acessar o canal do TESP no YouTube e seguir as nossas redes sociais.